Música A escolinha de futebol voltou a funcionar para a alegria dos peladeiros de plantão. Quando eu saio grande eu quero ser jogada de futebol. O meu sonho é viajar para o meu país. O lugar funciona há três anos e ensina crianças de várias idades a arte de jogar futebol. Depois de uma breve parada, força total na retomada dos treinos. O nosso principal objetivo é criar os jovens longe da droga e o futebol é uma boa ferramenta para isso. Nosso principal objetivo também é ajudar eles a desenvolver eles em todos os aspectos. Tanto na coordenação motora como no trabalho em equipe. A gente já está com três anos com esse projeto aqui no bairro da União da Vitória. A gente tem apoio da comunidade, principalmente dos pais. Além dos benefícios do futebol, o nosso objetivo é estar investido em sonho deles. E eu espero que alguém consiga sair daqui para realizar o seu sonho, que é jogar futebol, que é o sonho de maioria das garotadas. E o deles não é diferente. A prática de futebol melhora a resistência cardiovascular e estimula a circulação sanguínea, dando mais saúde aos atletas. O projeto se mantém com a ajuda dos pais dos alunos e precisa de patrocínio. Até a doação de bolsas de futebol é bem-vinda por aqui. A gente está precisando mais de materiais, como bola, rede, materiais primários, cone, bola de futebol, para criança, para a idade certa dele, porque varia a bola de futebol. E a gente precisa de patrocinadores também em relação ao colete que a gente precisa, ao uniforme. Porque a gente não tem um patrocinador máster, que ajuda a manter esse projeto aqui, os pais, através da mensalidade que o aluno paga. A gente tira dessa mensalidade o aluguel do campo e o dinheiro para comprar materiais para a escolinha. O objetivo dessas crianças é ir além, sair desse campo sintético e chegar em estádios nacionais e internacionais. Por aqui, as aulas acontecem nas segundas, quartas e quintas-feiras, de 3h30 da tarde, às 18h. São alunos de 7 a 15 anos que dão um show em campo. A mãe do Maurício, de 5 anos, diz que por causa do esporte, o filho melhorou o desempenho em casa. Eu estou achando excelente. É ótimo para ele, para o desenvolvimento dele, ele interage bem com as crianças e melhora porque eles ficam entusiasmados. Então é ótimo. Eles chegam o dia para vir para o treino, eles topam tudo. Eles fazem tarefa certinho, eles comem para ficar forte para o treino. Então está sendo ótimo. O Davi Souza diz que sempre teve vontade de jogar futebol. Ele se matriculou por indicação e sonha em ter a oportunidade de jogar em um time nacional. Eu acho muito bom participar da escolinha. Eu queria participar desde 2018. Aí o menino que já participava antes de mim, ele me indicou. E teu sonho? Ser jogador de futebol do Flamengo. Meu time de coração. O importante é entrar em campo com garra e persistir nos sonhos. Goal!